Sim, Jesus, Tu és adorado nesse lugar. Vem preencher, Senhor, todo o vazio. Se o Senhor não preencher, ninguém e nada poderá preencher. Eu tenho fome de Ti, eu tenho sede de Ti, Senhor. Fome de Tua presença e sede do Teu amor. Eu quero me embriagar com o Espírito Santo. Quero rasgar meu coração na perfeita adoração. Sou insaciável pela Tua presença. Acende o fogo, assim como em Davi. Eu tenho fome de Ti, eu tenho sede de Ti, Senhor. Fome de Tua presença e sede do Teu amor. Eu quero me embriagar com o Espírito Santo. Quero rasgar meu coração na perfeita adoração. Sou insaciável pela Tua presença. Acende o fogo, assim como em Davi. Sou insaciável pela Tua presença. 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 Acende o fogo, assim como em Davi. Acende o fogo, assim como em Davi. Sou insaciável pela Tua presença. Localmente da Tua presença, acende o fogo, assim como em Davi. Tantas coisas, Senhor, me fazem buscar tantas coisas Mas nada pode preencher Aquilo que somente a fonte pode fazer Tu és a fonte A fonte que sacia toda a sede de alma Ah, Senhor, não é uma pessoa, não é um sonho realizável Mas é a Tua presença, Senhor É a Tua presença, Senhor Porque se do meu interior fluir rios de águas vivas Então eu entenderei o que é ser insaciável Vem, 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 Senhor Vem, sacia, sacia Como eu preciso de Ti, Jesus Flua, flua, vida Flua, vida Vem sobre mim Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem sobre mim A CIDADE NO BRASIL